BazarMedic.com.br, use o código de desconto Game Over pra ter 5% em todos os produtos. Um homem de Terre Haute, cidade de Indiana, Estados Unidos, estava tranquilamente passando por uma blitz de trânsito e os policiais notaram que ele tinha muitos discos de Blu-ray do jogo Call of Duty WW2 no seu porta-mala. E de repente resolveram fazer uma investigação e descobriram que ele estava vendendo por 45 dólares no eBay, muito abaixo do preço, daí falaram, hum, será que tem alguma ligação desse cara com o fato de que a Sony produz os discos nessa mesma cidade? Sim, cara. Foi então, preso esse cara, acusado de roubo e ofensa contra propriedade intelectual. Tudo isso foi divulgado numa TV local, lá dessa cidade de Terre Haute, e ainda não se sabe como ele teve acesso às cópias, porque ele não trabalha na Sony. E aí